Eu e tu sonho Um pro outro é sorte Um do outro é norte Eu e tu Ei, eu não sei, me perdi Mas pude te encontrar Vamos logo ali, vamos pra algum lugar Me leva, me leva daqui Me leva, chega mais quanto tempo faz Nem me lembro mais como vai Eu tô bem, se também você vem comigo Me leva, me leva daqui Me leva, me leva daqui Me leva, me leva daqui Chega mais quanto tempo faz Nem me lembro mais Como vai, eu vou bem Se também você vem comigo Me leva, me leva daqui 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 Me leva, me leva daqui